Olá, o meu nome é Simone e eu trabalho numa empresa muito especial que é a E-D-O-R. Aqui na E-D-O-R nós trabalhamos de um jeito inovador. A E-D-O-R surgiu num momento que nós estamos vivendo, que é um momento difícil, diferente, que é o momento de um mundo sem empregos. Nesse novo momento, nós precisamos trabalhar de acordo com os conceitos da economia colaborativa, aonde para fazer as oportunidades, cada um de nós precisa colaborar, ou seja, trabalhar em conjunto. E é neste sentido que a E-D-O-R busca você. Se é esta a sua realidade, se você está em busca de um complemento de renda, de um aumento no seu rendimento, em busca de uma oportunidade profissional ou até do primeiro emprego, a conversa é com você. Seja muito bem-vindo. Somos uma plataforma tutoriada, aonde de um lado nós temos os nossos fornecedores, que são pequenas empresas do bem, que tem produtos naturais, saudável, com menos química, e também artesãos que fazem excelentes produtos. Eles anunciam os seus produtos de forma gratuita na nossa plataforma. Basta para isso, de fato, ter um produto muito bom e diferenciado, e sem dúvida com um preço competitivo. De outro lado, nós temos o nosso time super especial de vendas diretas. É um grupo de pessoas que vende esses produtos para a sua rede de relacionamentos. E dessa forma, todos ganham com isso. Todos ganham no sentido de melhorar a sua renda e a sua qualidade de vida. Quais são os benefícios que você, enquanto consultor, enquanto vendedor da E-DOR vai ter? Você vai ter acesso a uma série de informações através da nossa universidade corporativa. Você vai ser capacitado, vai ser treinado para poder vender bem e com qualidade. Você também terá acesso a uma rede de relacionamentos. Você terá acesso a produtos exclusivos. E sem dúvida, você nunca estará sozinho. Nós estaremos te acompanhando e te ajudando no seu crescimento. Na E-DOR, nós ajudamos você a montar o seu plano de crescimento de acordo com a renda que você precisa e merece. É importante destacar que você não precisa ter experiência em vendas. Ah, é importante lembrar, você não precisa desembolsar nenhum centavo para começar na E-DOR. Para começar junto conosco, basta a sua boa vontade. Preencha o cadastro que está no nosso site e comece hoje mesmo. Nós entramos em contato com você. Não deixe para amanhã.